Salve galera, aqui fala Tuiu, estamos aí mais uma vez no Fishing Planet E hoje aí estou aqui no Alasca, Canic Creek e vou estar mostrando para vocês como pegar o Salmão Rei Salmão Rei, isso aqui todos vocês conhecem né, bruto Vou estar mostrando com isca natural e isca artificial Vou estar usando saco de ovos e colher de um anzol Vou mostrar aqui o kit para vocês, esse é o kit de isca natural, né Aqui é uma vara de 15kg, um molinete de 16kg de fissão, linha multifilamento de 28mm, boia bolinha, anzol 4 barra 0 Mas pode ser maior galera, pode usar em um 6 aí que fica legal Saco de ovos com muisca com profundidade de 250 E o outro kit que eu vou estar usando é essa aqui ó Então, opa, cadê minha vara? Sumiu? Ah, aqui, 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 achei Certo, Galaxy Cast 260, essa vara aqui está em torno de 13kg, está errada aqui viu Se passa para inglês que vocês vão ver aqui a diferença de peso Está em média de uns 13kg A carretilha aqui é a Vortex 5000 de 12kg de fissão Linha multifilamento de 0,28mm Colher de um anzol Essa aqui é de 42g, né Com anzol 6 barra 0 E é isso aí galera Vou mostrar aqui os locais para vocês O local da pesca é aqui Bom, chegou aqui Primeiro local galera Para pesca de Disca natural É lá embaixo Bom, vou mostrar primeiro já o disco artificial, né Já estamos aqui Ó Disca artificial galera Tem essa primeira aqui Ó A ilha, né Eu fico nessa segunda aqui Fico aqui, ó Eu arremesso naquela região ali, ó Galera, ó Aqui assim, ó Vários únicos vão sair daqui, viu Com essa colherzinha aqui Pode trazer na velocidade 1 Ou se quiser trabalhar na velocidade 3 Do Stop Go Também vai entrar Entendeu Tchau 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 Opa, apareceu no pé. Aí galera, tá vendo? Aqui também é o quarto inicial. Vou mostrar pra vocês o local da pesca e isca natural, que eu curto pescar lá. Vamos lá. Vou botar aqui. Vou sair pra lá que é mais rápido. Vou dar essa volta toda aí. Vambora. É lá embaixo galera. Segundo a ilhinha, essa ilhinha a gente pesca aí. Pra morrer, a galera fica em peso aí nessa ilhinha. Agora, o local que eu costumo pescar com isca natural é lá embaixo. Tá descendo aqui ó. Até o final, até não tem mais caminho pra você ir. Tá certo, chegamos aqui galera. Aqui é o local pra isca natural que eu costumo pescar. Você pode arremessar aqui entre 25 e 30 metros. Joga aqui em cima assim ó. E deixa ela descendo, que a correnteza vai levando. Que aqui por baixo assim vocês vão pegar o salmão aí. com uma profundidade de dois metros e cinquenta, certo? Bom, bora lá. Tá lá já o bicho, o bicho tá lá. Vamos ver. Opa. Bateu. Uhum. Muito bom hein. Pesadinho. Byamos. Deixei. Achei aам, a Íj galera. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Semana.